Segunda parte da entrevista com o empresário Odete Grajeve, coordenador-geral do movimento Nossa São Paulo. Odete, você dizia na primeira parte que já existem metas, então fixadas em São Paulo, e que devem ser atingidas por esta administração, prefeito Kassab. Exatamente. Quais são essas metas? Então, essa é a primeira gestão. Todo prefeito agora vai ter que, três meses depois da sua eleição, apresentar as suas metas. E já é uma lei, já foi aprovada. É mais que lei, está na Constituição do município. O prefeito Kassab, e as metas não são quaisquer metas, são metas que têm que ser metas para o desenvolvimento sustentável da cidade. E tem que conter todas as promessas de campanha. E tem que ser metas não só para a cidade, mas para cada região da cidade. Então, hoje, o prefeito Kassab apresentou 223 metas, que ele se comprometeu a cumprir até o final da sua gestão. E mais com isso, por exemplo... Qual é o exemplo de alguma meta que você considera importante, Odete? Zerar o déficit de creche na cidade de São Paulo. Nenhuma criança ficará sem creche no final da gestão. Essa foi uma promessa de campanha, isso tinha que estar nas metas. Nenhuma criança vai ficar fora das creches, da pré-escola, desculpa. Toda criança que quiser estar na pré-escola pública terá vaga. Estou falando... Perfeito. Metas muito importantes. Mas é mais que isso, por exemplo, uma meta é 50 novos parques. É uma meta. Então, é mais que 223. Recomendo a todos que estão nos ouvindo conhecer as metas. Então, isso está tanto no site da Prefeitura, sob o título de Agenda 2012, ou se vai no site do nosso São Paulo, está lá a Lei das Metas e vai conhecer uma a uma as metas. Tem metas, por exemplo, sobre enchentes? Enchentes, especificamente, não tem. Não tem. Não tem. Mas nada proíbe, na lei, de colocar novas metas. E certamente, na próxima gestão, como a enchente está ficando um assunto muito importante em São Paulo, muito grave, porque São Paulo hoje é uma ilha de calor, isso vai continuar, porque a gente asfaltou tanto a cidade, e esse calor faz com que haja mais chuvas, e tem o chão de São Paulo impermeabilizado, certamente vai ser uma grande demanda para o próximo prefeito. Então, essas metas, e fazer com que a população conheça as metas e acompanhe as metas, inclusive, se vai no site, você pode ver as metas online, na internet, e saber qual etapa que está cada meta, onde vai ser cumprida aquela meta, que região, que distrito, a população pode acompanhar as metas. Isso é uma revolução política. Como é que tem sido o andamento dessas promessas? Estão indo tão bem? Estão mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, porque várias metas estão atrasadas, várias metas ainda não começaram a acontecer, agora vai se formar o Conselho Consultivo da Sociedade para acompanhar as metas, as metas já estão na internet, isso também foi uma coisa que nós conseguimos, que haja um acompanhamento online de cada uma das metas, a ficha de que isso é uma coisa importante está caindo agora para todos, inclusive para o poder público. Qual vai ser a discussão na próxima eleição? Cumprir ou não cumprir as metas? E qual vai ser a discussão nas próximas eleições? Cumprir ou não cumprir as metas? Isso foi decisivo. Comissões municipais, no caso. Municipais. Isso vai ser decisivo, decisivo para que São Paulo caminhe para outra maneira, porque sem metas, sem acompanhamento da sociedade, sem direcionamento. Aí se fica só em promessa de campanha. Isso é uma revolução política que nós conseguimos aqui em São Paulo. Fora disso, nós criamos um sistema de acompanhamento do bem-estar da população aqui em São Paulo, o que a gente chama de IRBEM, indicador de referência para o bem-estar municipal. Esses indicadores foram construídos com a população. A internet foi muito importante, porque nós apresentamos para as pessoas, as organizações, uma série de itens e perguntamos para eles. O que vocês consideram importante para a sua qualidade de vida? Eles tinham que escolher 40% de cada item. Então, sei lá, na área da saúde, tinha 20 itens, tem que escolher 8, no máximo. E a partir daí, junto com o Ibope, no aniversário da cidade, isso vai ser feito a cada aniversário da cidade, nós perguntamos para a população. Bom, aquilo que você acha importante para a sua qualidade de vida, qual é o seu grado de satisfação com isso? Isso faz com que a sociedade exerça uma pressão enorme para que a qualidade de vida melhore. Então, no final de cada gestão aqui em São Paulo, de cada gestão municipal, todo mundo vai saber se a qualidade de vida melhorou ou piorou da população. Então, o olhar da sociedade sobre a cidade vai ser do ponto de vista de qualidade de vida e o olhar da população, dos eleitores, sobre a gestão pública, sobre a Câmara Municipal, vai ser sobre o ponto da qualidade de vida, do bem-estar. Terminamos aqui a segunda parte da entrevista com o empresário Odete Grajeve. e até a segunda parte da entrevista com o empresário Odete Grajeve. E aí E aí